Cliente se ajoelhou e pediu, pelo amor de Deus, faz um milagre no para-choque. Veja só todos os problemas, rachaduras e ferrugem, e uma bela gambiarra mal feita. O cara colocou uma chapa por dentro e meteu arrebites, depois tentou esconder com massa. Mas com o tempo veio os resultados. Retirei aquela chapa e meti lixadeira, já removi metade do problema. Agora como vou fazer isso? Passei fita fazendo o desenho da peça, depois passei vedachoque por trás. Lá ele. No outro dia retirei a fita e fiz um lixamento, já deu uma melhorada. Ficou bem firme. Agora vamos bater mais uma, e passar na parte da frente. Assim fica bem mais reforçado. Vou esticar em toda a área, depois faço lixamento com 80, 150, 220, 320. Não precisa aplicar massa, apenas isso resolve. Depois é só vir com prime. Depois de alisar o prime, vamos aplicar a primeira mão de tinta. Primeira passada, sem muita enrolação. Vamos logo ver como ficou esse milagre. Aqui como ficou na parte de dentro, também apliquei uma tinta. No outro dia já com verniz seco, pronto para mais uma guerra. Já comenta aí se valeu a pena esse milagre. Curte e comenta se você gostou.